Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blackstore.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Estou aqui no começo do vídeo só pra falar pra vocês e deixar um aviso aqui. Se você quer participar aqui dos melhores momentos do canal, quer aparecer sua jogada, quer estar aqui no vídeo, então manda sua jogada pra este e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Este e-mail. E tem alguns lembretes pra vocês, alguns avisos. Para aparecer aqui no canal, seu clipe ou sua jogada tem que ser boa, tem que ter um áudio bom e tem que ter imagem boa. Não adianta me mandar uma coisa com a qualidade extremamente baixa que não vai aparecer, galera. Infelizmente, se não, perde o tesão todo de assistir o vídeo e isso piora tudo. Vou pedir outra coisinha pra vocês, se inscreverem no canal, porque muita pessoa assiste os vídeos aqui todos os dias, mas não é inscrito no canal e isso prejudica bastante, galera. Deixe seu like, se inscreve aí no canal e bora pro vídeo. Mantenha, vou ajudar a coordenar aí, velho. Tá, é só pirir. Aqui vai acabar a smoke. Vou ficar no pixel do Shell, hein? Para ganhar a smoke, smoke, smoke. Tá de cara de cara. Ó lá, ó lá, ó lá esse MLG aí, mano. Aí, mano, terceiro single. Beleza. Beleza, tem um x2. Um tava comigo. Vou ali. Tá ali! Caralho, velho. Confia, mano. Porra, temos um clancho mesmo. Três. Três. Três de verso. O maluco saia correndo. Não, não tem problema não. Não vai. Tem o palácio aqui de novo. Vai ruxar rato? Não vai. Tá vendo aí alguém. Me fudiu, velho. Vai ruxar pelo... Vai ruxar pelo L. Ele tá bravo. O palácio tá marcando, velho. Esse cara. Ah, o Xan, ele tá tirando, velho. O palácio não é... Toma, cara. Toma. Larguei a B, larguei a B. Tô colando o CT com você, Bic. O palácio. Todas as bombas. O da palácio. Mano, tomou janela, velho. Ficou meio... Sai, velho! Tá fodido. Tem B, tem Mude, velho. Chega, velho. Quando os helicatos flincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar... Passou... Passou uma CT. Pode ter CT aí, Rafa. Eu vou matar. Ou não? Tô vendo, Iuba. Ah, é o Katarina, pô. Vou matar. Peraí, peraí, peraí pra me pegar o P. Ele, peraí, peraí. Peraí, peraí. 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 Peraí, peraí. Ficando, viadinho! Meu... Eu lavo minhas mãos! Eu lavo minhas mãos! Não tivemos culpa! 2 vidros e 1 rampa O que é isso? Que que é isso? Tem alguma coisa errada aqui! Tô falando que você me arrumou, velho! Tô caindo nesse beijinho, velho! Puta aí, vai, velho! Ah, Olof 1.070 É um Olof e um que tava fundo Ficou azul agora Tá aqui vindo pra escada Eu acho que foi pro meio Peraí, vou matar! Que isso? Que isso, velho! Caralho, mano! O cara se pirulitou, mano! Ah, só olha isso aqui! Eita porra! Ah, nof posse, pô! Não, 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 não! Só os tirão pro alto Essa daqui não tem como errar tiro Não tem como errar Tem meio, tem meio! Nossa, tô muito fodido! Tem 2 L! Caralho! Viu aqui! Vai dar nóis agora! Vambora, vambora! Vambora! Caralho! Que batiparia! Que abulosa! Vambora! Vai entrar! Entra na caverna! Fluxei! Ah, mano! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Não, não! Não, não! Não, não! Vambora, vambora! 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 Ah, vai tomar no cu! Não acredito! O BHS tem diabo pro cara andando, não! Peguei um esgoto! Vamos pegar um salto! O meu cabelo é assim! O Dani é novo, o Dani não vê os meus vídeos! Ele vai sair rápido outra vez! Como é que o gajo dá-me? Eu acertei! Vocês viram? Eu acertei! Por favor, deem um clip nisto! Eu quero ver se acertaram! Sei lá, mano! Ah, não chamei, mano! Não liga! Entra aí! E fora! Liga com 10! Liga com 10! Liga e abriu aí! Nossa! Caralho! Bom ventinho, mano! Liga com 10! Eu ia! Eu acertou essa por mais! Ah, vim por que tem que pôr uma bala pra assistir esse maluco aí! Os amigos cegaram Voltaram o B? Não, né? Negev Negev mata, pô Agora ele acertou Ele acertou umas balas de face pra caralho Sai, solta Linda Achei easy, achei easy Valeu, valeu Fala pro cara não me travar em inglês aí Ei, excuse me, excuse me like Não, não me travar, não me travar Thank you Rush aí, rush aí, come on, come on Eu vou fazer a perfeitinha, chat do catch Toma Toma outra Me chama de Puxou o bem, acredito, velho Relaxa, relaxa, relaxa O que é isso, matei 3 e o round está 2x1, velho Eu vou pra troca, filho Ai, um milhado Bate Carregou, hein, foi, matou o... Bombe Bombe Eu vou te zipar live, guys. O cara é um deus, velho. Matou, vecinho. Clipa. Não, fica aqui no clipe já. Nunca mais, velho. O Globis mandou um shit. Mas tá triste, caralho. Tô triste, não tô sorrindo. É. Tô no site. Tito. Tito, faz tempo isso aí, Jô. F*** eu. F*** você vai passar pra ir agora, hein? Não. Ele ganhou os dois dedos. Ele ganhou os dois dedos. O C4 não vai entrar no cu de vocês não, velho. vou carregar aqui peguei um aqui, peguei dois aqui, peguei mira ta cavala rapaz, 5k time flies, no lie, i'd rather be getting hot